Música Amplo espaço, atendimento de primeiro e os melhores preços é com a farmácia Biotec, a única 24 horas da cidade. Mês de reinauguração com super ofertas. Confira! Aparelho de inalação MS 175,99. Fraudas Pampers Econômico 13,99. Fraudas Pampers Pacotão 15,99. Fraudas Pampers Pacotinho 5,69. Shampoo Bio Extratos com 10% de desconto. Farmácia Biotec, 24 horas ao seu lado. Disque Medicamentos 3521 2728. Avenida Ludovico da Ribaneto 2600, esquina da Rua D, centro.